Gente, olha só, e cresce o número de mães que precisam recorrer à justiça para que a criança tenha direito à pensão alimentícia. Aqui no Estado, por dia, são 33 novos pedidos de mães que procuram a justiça. A reportagem é do Israel Espíndola. É sempre a mesma história. Só muda o personagem. Mães que precisam recorrer à justiça para assegurar que o pai pague a pensão alimentícia. Com a nossa personagem não é diferente. Ela prefere o anonimato, mas relata o que enfrenta todo mês desde que sua filha nasceu. O desgaste emocional de ter que cobrar o pai o pagamento da pensão alimentícia. Desde que eu engravidei, ele me ajudou muito pouco. Era muito, muito pouco mesmo. Depois que eu tive a minha filha, ele aparecia de vez em quando. Ele já chegou a ficar mais de dois meses sem ver minha filha. Às vezes ele me dava 100 reais, 150 reais de pensão e achava que dava. Para quem tem criança pequena sabe que só de fralda 150 reais não dá, fora o leite. Eu tive a sorte que ela não pegou fórmula, porque fórmula é muito cara. Mas criança pequena gasta muita fralda. Então eu sempre tive que me virar, trabalhar, às vezes fazer bico fora para eu conseguir arcar com tudo. Questão de alimentação e tudo mais. De acordo com o levantamento inédito disponível no site do Conselho Nacional de Justiça, Mato Grosso do Sul viu uma média de 33 novos pedidos de pensão alimentícia por dia surgir no primeiro semestre de 2024. Ao todo, foram registrados 6.030 novos casos no Estado. As ações de fixação da pensão alimentícia no Mato Grosso do Sul também aumentaram em 5% em 2023, em relação ao período anterior. No Brasil, o número de casos subiu 11,22% entre 2022 e 2023, com a variação de 474.674 para 527.942. E este número reflete também em Três Lagoas. Somente no ano de 2023 foram 603 pedidos de concessão à pensão alimentícia. Já em 2024, de janeiro a julho, totalizam 315 pedidos, uma média de um por dia. A advogada Mayra Sampaio explica as circunstâncias em que leva a mãe buscar na Justiça o pedido da pensão alimentícia para a criança. Normalmente, de mulheres que acabam saindo do mercado de trabalho justamente para poder cuidar da família, dos filhos, e, então, ela acaba ficando muito tempo fora desse mercado, acaba se desatualizando, e agora, com a separação, ela não vai conseguir ter um dinheiro suficiente para uma vida digna para poder se sustentar. Então, ela pode, sim, acionar o ex-companheiro, que era o provedor do lar, para que ela possa continuar vivendo de uma forma digna. Ainda de acordo com a advogada, o ponto que gera a discussão está em torno de qual o valor deve ser a pensão. Ela lembra, quem determina é o juiz. É o valor da pensão. Hoje em dia, a gente tem uma lei de 1968, no qual os juízes baseiam as suas decisões. Hoje em dia, é o juiz quem fixa esse valor de pensão, podendo ser 30%, 20%, pode variar conforme ele entender o caso e conforme a complexidade. Além disso, a gente tem aí hoje um projeto de lei de número 420 de 2022, no qual temos que o mínimo da pensão será de 30% sobre o valor do salário mínimo. E isso, eu acho que garante uma maior dignidade e também uma maior segurança jurídica. Lembra da nossa personagem? Mesmo com a determinação do juiz ter estipulado o valor da pensão, ela ainda tem que passar por momentos de constrangimentos, já que o pai da criança não consegue ter estabilidade no trabalho. Eu conversei com ele, eu falei para ele assim, ó, me manda dois meses de pensão, porque aí você vai ter dois meses aí para você ficar tranquilo, para você conseguir um emprego, para não atrasar as outras pensões. Ele falou que não precisava, porque ele ia conseguir um emprego rápido. Ficou quatro meses sem me pagar pensão. E eu tive que ameaçar aí na minha advogada, para fazer o pedido de prisão dele, para ele voltar a pagar pensão. Ficou quatro meses sem me 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 pagar pensão. Obrigado.